Muito bem, e a reportagem do blog de Assis Ramalho e da Web Rádio Petrolândia tem a honra de encontrar aqui na escola, na escola Jatobá, onde está acontecendo aí as eleições 2024. Todos os eleitores de Petrolândia estão depositando seus votos para a escolha de vereadores e prefeito. E eu estou aqui ao lado de seu Manuel, seu Manuel Careca. A família falou agora há pouco que ele fez questão, aos 84 anos, está passando por um probleminha de saúde, mas ele fez questão de depositar o seu voto aqui nas urnas, exercendo o seu direito de cidadão. Né, seu Manuel? É verdade? Então está aí, seu Manuel exercendo aí o seu direito de verdadeiro cidadão. Um prazer em rever, seu Manuel. É o popular Manuel Careca, blog de Assis Ramalho e Web Rádio Petrolândia fazendo aqui esse registro histórico.